Dermolipectomia pós-bariátrica pela operadora de plano de saúde. Como é que isso tem sido interpretado? Como é que isso tem sido visto? E o que a gente pode jogar de luz aqui para todos aqueles que estão buscando a cobertura da dermolipectomia pós-bariátrica pela operadora de plano de saúde? Vamos lá. Eu sou Elton Fernandes, advogado especialista em plano de saúde. Eu sou professor de direito e também sou autor do livro jurídico Manual do Direito da Saúde Experimental. Eu vou ajudar você hoje a compreender um pouco melhor as regras do setor de planos de saúde. Olha, como vocês sabem, o STJ estabeleceu lá no tema 1069 que os procedimentos pós-bariátricos eles não são estéticos e eles possuem cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde, mas ao mesmo tempo ele estabeleceu ali algumas diretrizes e condições. Que diretrizes foram essas? Basicamente ele entendeu que deveria ser feito junta médica, com o que eu não concordo, ou então perícia, ok? Para que se faça uma avaliação desses casos. E então no final de contas, por que eu não concordo com a junta médica? Porque a junta médica para mim é o mesmo que nada, já que a operadora entra com dois profissionais, o médico que indicou o procedimento, ele vai ficar sozinho ali, vai dar dois a um, ele vai perder as indicações todas porque vão considerar como estéticas, em geral é isso que eu vejo de forma que entendo que não é o caso. Mas aí, claro, o que é muito importante? Eu acho que é importante você conversar nessa hora com um advogado experiente, com um profissional especialista nisso. Por quê? Porque vejam uma coisa, mesmo dentro dessas decisões do STJ, mesmo quando a gente lê ali o tema 1069, existem indicativos que foram dados ali pelo STJ de quais são os procedimentos que, por exemplo, eles possuem a possibilidade de ter cobertura e quais que eles entendem desde logo que não possuem. Então, vou dar um exemplo concreto aqui. Na decisão do STJ, e eu digo isso sempre para os alunos em debate em sala de aula, a decisão do STJ, ela chega a dizer o seguinte, olha, existem procedimentos aqui que a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que é lá, depois eu posso pegar aqui para vocês, está no meu livro aqui o nome, é a Sociedade Brasileira Bariátrica de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Essa entidade, ela foi lá e deu alguma luz para o STJ acerca de quais são os procedimentos que eles entendem que são estéticos e quais são os procedimentos que eles entendem que não são estéticos. E a dermolipectomia, por exemplo, eles estão dizendo ali, olha, é um procedimento que não é estético quando há grande perda ponderal. Então, eles vão nessa linha. Agora, tem gente, por exemplo, que busca assim, ah, como cirurgia pós-bariátrica tem cobertura obrigatória, então eu vou pedir prótese de glúteo. E aí, a sociedade está dizendo, olha, isso é um procedimento estético mesmo com a paciente pós-bariátrico. Então, é preciso tomar muito cuidado e fazer uma análise muito profissional, analítica e cuidadosa do seu caso, a fim de que você possa ser bem orientado sobre quais são as suas possibilidades, o que fazer nessa situação, quais são as chances, quais são os riscos e tudo que envolve isso e quais são os caminhos que serão percorridos para eventualmente buscar esse direito. Por isso, eu indico que você converse com advogados experientes e especialistas nesse tema, porque hoje, dentro das pós-graduações, a gente debate muito isso e tenho muito orgulho de dizer que em todo o Brasil existem advogados absolutamente qualificados, capazes de prestar a você a melhor assistência, a melhor análise, de promover aí, então, com todo o cuidado necessário, um olhar sobre a sua situação e fazer essa orientação de eventualmente como buscar esse direito. Portanto, fale sempre com profissionais experientes e especialistas e mesmo que você não tenha um aí na sua cidade, que você não conheça, não tem nenhum problema, você pode fazer isso online hoje, porque mesmo que você tenha que mover uma ação judicial, essa ação judicial vai ser movida, por exemplo, de forma online pelo seu advogado, não tendo, então, nenhum problema, nenhum impeditivo. Então, dermolipectomia pós-bariátrica não é considerada, em regra, um procedimento estético, alguns cuidados são necessários, uma análise criteriosa e cuidadosa disso pelo seu profissional vai ser absolutamente essencial para entender. E, claro, pedir para o seu médico fazer um bom relatório, explicando ali didaticamente, justificando o seu caso. Sem isso, é muito difícil a gente até começar a fazer uma análise mais profissional ou essa é, às vezes, a primeira análise profissional que o seu advogado vai ter que fazer, dizer para você, o seu relatório não está legal. Espero ter te ajudado, muito sucesso a você, que tudo fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.